E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste biscoito de polvilho ou peta. E o Culinária em Casa de hoje vai oferecer essa receita desses biscoitos de polvilho para uma moça muito especial. Gente, ela está lá do outro lado do mundo, ela está no Japão e ela curte muito o Culinária em Casa. Então, Karen Gomes, olha, beijos no fundo do seu coração da Luciana Mini Rádio para você. Muito obrigada por curtir e por compartilhar minhas receitas aí no Japão. Gente, eu estou me sentindo chique demais. Karen, que Deus te abençoe grandemente e que você realize todos os seus sonhos, tá bom? E para a receita de hoje nós vamos precisar de ingredientes muito básicos que eu sei que todo mundo aí na fazenda tem, na cidade tem também. Então, vamos ao preparo. Para a receita de hoje nós vamos precisar de meio quilo de polvilho azedo. Vamos precisar de 300 ml de óleo, 300 ml de água, 3 ovos. Gente, aqui nós temos 3 ovos, mas você separa 10 ovos, tá bom? Não esquece disso, separa 10 ovos que nós vamos acrescentando os ovos aos poucos à medida que a massa vai pedindo, tá bom? Então, meia colher de sopa de sal, uma manga de confeiteiro, se você não tiver, não precisa se preocupar, é só você utilizar qualquer saquinho plástico que você tiver na sua casa, tá bom? Uma panela e uma forma. Agora vamos ao preparo. E o segredo para não desandar o seu biscoito de polvilho ou sua peta é ferver bastante a água porque tem que escaldar o polvilho, tá bom? Então, aqui na panela nós vamos colocar a água, o óleo e vamos levar ao fogo. Mas essa água aqui e esse óleo tem que estar fervendo, só que você tampa porque pode ser que espirre, tá bom? Vamos lá. E já está fervida a nossa água e o nosso óleo, agora nós vamos despejar aqui sobre o nosso polvilho e ele tem que escaldar, tá gente? Não pode derreter, então é assim que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo aos poucos. Ó, quitando mesmo o polvilho. Agora a gente mexe, tem que escaldar bem. Deixa eu só tirar essa luva aqui para facilitar. Olha aqui, gente, está bem escaldado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai esperar esfriar, porque se não esfriar vai cozinhar o nosso ovo. Então a gente vai deixar esfriar aqui por mais ou menos uns 15 minutinhos, tá bom? Aí eu já volto para terminar de preparar com vocês. Muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo lá no Culinária em Casa, lá no YouTube, tá? Beijo muito especial para você que já é meu inscrito aqui no canal e acompanha todos os dias as minhas receitas pelo YouTube. E agora, 15 minutinhos depois, nós vamos continuar fazendo o nosso biscoito de polvilho ou peta, porque a nossa massa já esfriou, já está bem morninha e agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes, que é o sal. Gente, o sal é a gosto, tá? Eu coloquei uma colherzinha de sobremesa, mas é a gosto. E vamos colocar três ovos. E vamos mexer para fazer o nosso biscoito de polvilho. Mexer bastante. Eu já mexi bastante a nossa massa, olha como ela ficou. Ela ficou nessa consistência aqui. Se você fosse fazer aquele biscoitinho frito que eu ensinei aqui no canal, seria o ideal, porque ela já está no ponto para você fritar. Mas não é o caso, nós vamos querer um biscoito assado, então nós vamos acrescentar mais ovos, tá bom? Então a gente vai acrescentando ovo na medida que a massa vai pedindo. Então agora eu coloquei três, agora eu vou colocar mais dois e vamos ver como é que vai ficar a nossa massa. Olha. Ela não pode ficar muito mole, porque ela tem que passar no bico do confeiteiro e ela também não pode ficar muito dura. Agora nós vamos mexer com a mão, gente, porque não tem jeito, tá bom? Olha aqui, gente, a massa ainda está dura e ela não vai passar com facilidade na nossa manga de confeiteiro. Então nós vamos fazer o quê? Acrescentar mais três ovos, tem que ser aos poucos, porque ela também não pode ficar muito mole, tá bom? Então, daqueles dez ovos, nós já utilizamos oito. Eu acho que agora será o suficiente, vamos ver. Gente, agora a nossa massa já está no ponto, é assim que ela tem que ficar, olha. Tá vendo? Não muito mole e nem muito consistente. E agora nós vamos colocar na nossa manga de confeiteiro para preparar os nossos biscoitinhos. Eu não vou colocar nenhum bico de confeiteiro, porque não precisa. É só você fazer um furinho na pontinha da sua manga de confeiteiro, que aí não precisa de usar bico, tá bom? É só assim mesmo que faz. Mas quando eu era pequena eu falava assim para minha mãe, ó. Mãe, faz um oito para mim. Mãe, faz uma pulseira. A gente fazia um monte de decoração com esse biscoitinho e era uma farra em casa, não é verdade? Eu aprendi a fazer esse biscoito aqui com a minha sogra, a dona Josina, e com a Dinaí, a minha cunhada. Eles moram no Guarantã do Norte e eu quero aproveitar para mandar um beijão para eles. Dona Josa, Beto, Diná, William, beijos para vocês, tá bom? Um beijão, Fernandinha, minha sobrinha linda, tia te ama do fundo do coração, tá bom? E agora vamos lá, vamos fazer os nossos biscoitinhos. É só cortar a pontinha da nossa manga que já está pronta, então vamos lá. E aqui você vai fazer o seu biscoito no formato que você desejar, tá bom? Eu vou fazer assim, olha. Vou fazer os palitinhos que vai ficar bem bonitinho. Deixa um espacinho de um para o outro. Não precisa untar a forma, tá? Eu sei que essa vai ser a dúvida de alguns, então não precisa. Pode colocar direto aqui na forma e não precisa untar, tá bom? E é claro que daqui a pouco eu vou fazer o número oito para relembrar da minha infância que a minha mãe fazia. Eu falava, mãe, faz um oito para mim, mãe, faz uma pulseira para mim. Então vamos lá. O nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus por 5 minutinhos e agora nós vamos levar para assar. Aí eu falo para vocês o tempo que eu assei, tá bom? Vamos lá. Olha aí, gente, agora eu vou fazer as pulseirinhas que a minha mãe fazia para a gente lá na roça. Olha, e o número oito. Eu não sei por que eu tinha implicância com o número oito, a minha mãe sempre tinha que fazer o número oito para mim. Então, número oito. Faz para a criançada, gente, a criançada vai amar. Agora está chegando as férias e é uma ótima opção, porque é muito saudável esse biscoito. Gente, é mais uma formada que nós vamos levar ao forno. Vamos lá. Gente, olha aí como eles ficaram lindos os nossos biscoitos de polvilho. Eu deixei por 20 minutinhos no meu forno, mas vocês sabem que o meu forno é alto. Então, este aqui eu deixei 20 minutinhos no forno e ele ficou assim, olha, com essa coloração linda. E vamos ver como ficou por dentro. Olha, gente, este aqui é o verdadeiro biscoito de polvilho ou peta que a minha mãe e minha sogra fazem lá na roça e que eu amo e eu espero que vocês gostem da receita. Façam, porque essa não tem erro, tá bom? Estão prontinhos os nossos biscoitos de polvilho. É uma receita muito boa, gente. É uma receita de família, eu espero que vocês gostem. E eu fiz questão de compartilhar com vocês, tá bom? E agora vamos experimentar. Gente, um cafezinho, uma delícia. Gente, elas chegaram. Olha como estão lindas as canecas do culinário em casa. A gente fez bastante pra melhor atender você que fica comentando lá que quer adquirir uma caneca do culinário em casa. Agora tá bem fácil, tá bom? Aqui embaixo nós vamos deixar pra vocês um link com tudo que você precisa pra adquirir a sua caneca, tá bom? Também, se você achar difícil, então vou deixar pra você o nosso endereço do e-mail. É culinário em casa oficial arroba gmail ponto com. Gente, eu vou ficar muito feliz se você adquirir uma caneca minha e ter aí na sua casa uma lembrancinha do culinário em casa, tá bom? Muito obrigada. Olha, gente, é um ótimo presente. Todo mundo gosta de caneca, não é? Eu também gosto. E a do culinário em casa, gente, eu tô apaixonada. Olha que princesinha que ela ficou. Não esquece, hein, culinário em casa oficial arroba gmail ponto com ou clica aqui no primeiro link pra você obter todas as informações de como adquirir a nossa caneca. E a nossa caneca vai pra você nessa linda caixinha. E eu quero que assim que você receber a sua caneca, você comente lá pra mim, tá? Lu, recebi a caneca e amei. Eu vou gostar muito de receber o seu comentário, tá bom? Beijos e muito obrigada. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim Em Deus faremos proezas, pois Ele calçará aos pés os nossos inimigos. Salmos 108,13 Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijo, muito obrigada e até o próximo.